Fala aí galera, loucos por drywall. Pessoal, eu quero dar uma dica aqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente antiga no canal, muitos profissionais aí que já estão arrebentando no drywall, mas também tem muita gente chegando nova no mercado e para essa galera nova eu quero deixar essa dica aí, quem sabe até para você que já tem experiência. Mas antes eu quero te pedir, deixa o teu like aqui, deixa o teu joinha, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo, porque assim você ajuda o canal. Eu queria te pedir uma coisa especial nesse vídeo, deixa aí teu nome e cidade que você está assistindo esse vídeo aí, porque eu vou gostar muito de saber de onde você é, tá bom? Então bora lá para o vídeo. Nós íamos fazer aqui o forro de forma simples, somente a sanca aberta, né? Porém como aqui nós temos intimidade com os donos da casa, então nós conversamos, criamos aqui uma ideia e resolvemos fazer isso que você está vendo aí agora, tá? Resolvemos fazer isso que você está vendo aí agora, que é esse detalhe, pessoal. É algo bem simples de ser feito, porém faz toda a diferença. Então é algo que eu queria deixar essa dica aí para vocês, quando vocês forem fazer, de repente, uma sanca aberta, porque como aqui foi o motivo, né? A casa é sem escoado, então não dava para fazer, criar muita coisa assim e tal, né? Então a gente criamos esse pequeno detalhe ali e esse pequeno detalhe criou toda a diferença no forro, tá? E que você também possa pensar nessas coisas também, como criar diferença no forro. E ali foi bem simples, pessoal. Nós fizemos, nós descemos na sanca aberta em torno ali de 15 centímetros e criamos esse detalhe com apenas 6 centímetros de altura e criamos umas curvas, né? E essas curvas foi todo diferencial, ficou algo bem bonito, a cliente gostou, que é o que mais importa, né? A cliente gostar, as pessoas que viram também gostaram. E algo que não foi algo tão trabalhoso, tão difícil, pelo contrário, foi algo bem simples de ser feito, mas que fez todo o diferencial no final da obra. Então fica essa dica aí para você, tá ok, pessoal? Procura sempre pensar numa forma criativa de fazer algo diferente dentro do teu trabalho sempre, porque isso traz mais clientes, isso traz mais indicações e certamente isso vai te fazendo crescer cada vez mais, tá bom? Fica essa dica aí para você que, como eu, é louco por drywall. E se você não é inscrito, fica essa dica aí então para você, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, o que você achou da ideia, o que você faria diferente, ou se você acha que ficou bom. Deixa aí teu comentário, deixa aí teu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, família, de loucos por drywall. Vamos fazer aqui uma santa aberta, porém, ia ficar algo muito simples, muito singelo, então eu resolvi criar algo aqui, né? Eu resolvi criar algo aqui para fazer um diferencial nesse teto, né? Que... para tudo.